Olá, pessoas conectadas! Bem-vindas ao Descomplica Série Stories, aqui é o Sélio Fabrícia Descomplica Sua Vida Conectada, mas eu não estou sozinha nessa missão de hoje, sim! Começamos a nossa collab Pessoas Conectadas, né? Colaboração de Pessoas Conectadas e hoje nossa convidada vai te mostrar como você fazer um combo de links assim no Instagram Sabia que além de um link, você pode ter vários e personalizados com o aplicativo Canva? Eu não sabia dessa novidade! Quando eu vi a Eliane postando, convidei-a imediatamente para descomplicar junto com vocês aqui nesse negócio das telinhas! Bora com a gente? Bem-vinda, Eliane! Olá! Oi, Célis! Tudo bem? Obrigada por esse convite maravilhoso de estar aqui no teu canal para poder passar essa diquinha maravilhosa aí para os teus seguidores, tá bom? Mas antes, pessoal, eu quero pedir para você que está assistindo a Célis aqui no YouTube clicar no link aqui embaixo, ou então que está aparecendo aqui embaixo do vídeo onde é o meu canal, o canal da Proativa. Eu sou a Eliane Silva e tenho um canal onde eu também passo algumas dicas de produtividade, de trabalho home office, coisas que vocês também vão adorar, tá bom? Então, vem comigo, vem saber como que é essa dica que eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa muito like aqui nesse vídeo, tá bom? Beijo! Então, pessoal, vamos para a dica? Eu estou aqui no meu Canva para te ensinar como é bem simples, bem fácil. Se você não tem uma conta ainda no Canva, abre uma conta, é bem fácil. É só colocar o seu e-mail, criar uma senha e começar a mexer, porque ele é bem intuitivo e bem fácil de mexer, tá? Então, vamos criar aqui o nosso combo de links. Gente, esse combo de links, eu criei ele no módulo Story, tá? Como se você fosse criar uma arte para o seu Story. Então, eu já tenho um salvo aqui, ó, no modo Story, que foi o que eu abri para poder mexer e ensinar para vocês como que funciona, tá bom? Então, a gente vai fazer um totalmente do zero para você ver aqui como realmente funciona. Eu vou fazer um combo de links para as redes sociais da minha filha, tá bom? Vamos colocar uma cor aqui. Vamos ver, vamos colocar uma azul, porque ela gosta muito de azul. Vamos colocar a fotinho dela para identificar o combo de links, né? Aqui. Vamos lá em fotos. Deixa eu procurar. Para você que mexe no Canva, vai ficar bem fácil, né? Você já sabe fazer muitas coisas, você que faz as suas artes aí no Canva. Fica muito mais fácil para você começar a mexer. E se você ainda não tem, está aqui a fotinho dela. Começa a mexer, é bem fácil. O Canva está ajudando muitos profissionais aí que não têm tanta habilidade a fazer seus designs, porque ele é bem prático, tá? Vamos colocar um nome aqui no combo de links. Vamos colocar aqui links da Malu, tá, gente? Só um exemplo aqui para vocês verem como que vai ficar legal e é bem fácil de fazer. Vamos mudar a letra, colocar uma letrinha diferente. Ó, links da Malu. Vamos mudar a cor da letra também? Vamos colocar divertido? Porque são links de criança, né? Não deu certo. Vamos botar no branco, no roxo. Será que o branco parece mais que o preto? Não. O preto ficou melhor, tá? Só um exemplo aqui para vocês verem. Então, vamos criar os botões. Vamos lá. Esses botões, você pode vir aqui em elementos, aí você vai selecionar o retângulo. Deixa eu fazer de novo aqui para você que não acompanhou. Você vem aqui, ó, em grades, seleciona ele. Coloca ele do tamanho que você quer o seu botão. Leva lá para cima. Olha só. Aí você já tem o teu primeiro botãozinho do teu combo de links, tá? Eu quero outro. A Malu tem duas redes sociais. Ela tem o YouTube e ela tem o TikTok. Então, eu já fiz o botãozinho do YouTube e agora eu quero fazer o botãozinho do TikTok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, tudo bem, você pode vir e ajustar, né, do mesmo tamanho ou você pode vir aqui em copiar e aí você copia outro do mesmo tamanho e você só puxa aqui para baixo, tá? Vamos colocar uma cor nesse botão de destaque. Seleciona, vem aqui na paleta de cores e coloca uma cor legal que vai chamar a atenção. Estou colocando no amarelo aqui, mas você seleciona da cor da sua paleta de cores do Instagram, tá bom? Selecionei a cor que você achar melhor. Criei os dois botões e agora eu posso colocar um texto, né, direcionando para as pessoas qual link vai estar esse botão ou eu posso colocar uma imagem, tá? Para mim, selecionar a imagem do YouTube aqui, eu vou vir aqui em elementos e vou clicar em YouTube. Vou colocar YouTube e aí vai aparecer vários aqui. Eu uso a versão gratuita, tá, gente? Então, eu procuro os ícones que são gratuitos aqui do Canva. Então, aqui já tem o YouTube, a imagenzinha. Olha que lindo, olha que personalizado, olha como fica legal. E agora eu quero colocar o link do TikTok dela. Aqui em elementos, no Canva, não tem a imagenzinha do TikTok, o logo do TikTok gratuito, só tem pago. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui lá no Google, tá, e busquei uma imagem do TikTok que eu pudesse colocar aqui no botãozinho do combo de links, tá? Então, eu já fui lá e já baixei ela aqui em upload, tá? Aqui, ó, lá em cima, eu baixei essa daqui. E aí, veio para cá, vou ajustar ela para colocar no botão. Viu? E o TikTok, tá? Pronto, tá aqui, ó. Tanto o YouTube como o TikTok. Você lá tinha várias, tá, gente? Eu peguei essa daqui porque foi a que eu achei melhor, mas você pode pegar uma com fundo transparente para você poder colocar aqui no botão e ficar melhor. Enfim, você pode fazer do jeito que você quiser, tá bom? Como esse vídeo aqui é só uma demonstração, eu peguei o que estava mais fácil para poder mostrar para vocês. Agora, vamos inserir os links. Aonde que eu vou clicar? Você vai clicar no botão que você fez, tá bom? Veja que selecionou o botão e não a imagem aqui, tá? Ilustrativa. Selecionou o botão de trás. Depois que você selecionou o botão de trás, você vem aqui nessa correntinha, quer dizer, inserir link. E você vai inserir o link que você quer que a pessoa clique aqui nesse botão. Eu quero inserir o link do canal da Malu. Então, aonde que eu vou? Eu vou lá no canal da Malu. Cadê? Não, 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 não. Então, vou lá no canal da minha filha e vou pegar o link do canal dela no YouTube. E vou pegar o link do canal da Malu, tá? Tá aqui no meu canal, mas eu vou trocar de conta e vou colocar no canal dela para pegar o link dela, tá? Para vocês verem como que faz essa captura de links e tal, como que você vai copiar e vai colar. Entrei aqui no canalzinho da Malu, tá bom? E aí, olha só que lindinho o canalzinho dela. Então, vou clicar com o botão direito aqui e vou copiar. E aí, eu vou lá no meu combo de links e vou inserir ele aqui. Colar e aí vou aplicar. Perfeito? Agora, vamos para o TikTok. Vamos inserir aqui o link do TikTok dela. Você vai clicar no botão, não é na imagem, é no botão de trás. E vai na correntinha aqui para você inserir o link. Deixa eu pegar aqui o link do TikTok dela. Eu já sei que no canal dela já tem aqui o link do TikTok, né? Então, eu vou lá no TikTok, vou abrir, entrar no TikTok aqui dela. Por sinal, tem vários vídeos. E aí, eu vou clicar em copiar. Vou voltar lá para o meu combo de links e vou inserir no botão. Aplicar. Já coloquei os dois links. E agora, eu vou para a parte final de salvar o meu combo de links. Vou em baixar. E aqui em baixar, eu vou em mostrar mais opções e vou salvar o meu combo de links como um site, tá, gente? Exatamente. Aqui, ó. Tá vendo? Site. Vou clicar em site. E vou baixar ele como site. O estilo aqui, gente, vai ser rolagem, tá? Barra de rolagem. Opção site. O estilo da web, barra de rolagem. Feito isso, vamos abrir o combo de links para ver como que vai ficar. Tá abrindo e pronto. Olha que lindo que vai ficar o seu combo de links. Vamos clicar aqui para ver se dá certo. Clicou. Já jogou para o canal. Vamos clicar aqui no outro botãozinho. Já jogou para o TikTok. TikTok. Perfeito. Então, esse combo de links está funcionando perfeitamente. E agora, como que você vai colocar lá na sua link do Instagram? Você vai clicar com o botão direito aqui em cima e vai copiar este link, tá bom? Ele vai ficar grande. Mas aí, o que você vai fazer? Você vai usar um encurtador de link da sua preferência, ou que você costuma usar. E vai colar esse link lá e vai encurtar ele. Depois, é só entrar lá na sua bio, editar, colar o seu novo link, o seu combo de links personalizado. E vai estar pronto, lindo, maravilhoso para todo mundo clicar lá, acessar e começar a ver todo o conteúdo que você posta. E aí, gostaram da dica? Eu sou a Iliane Silva. Muito obrigada por vocês estarem comigo até o final desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Gratidão, Iliane, por essa dica. Vocês viram como ficou o combo de links da Malu. E mostrando aqui, como eu mostrei no início do vídeo, como ficou o combo de links da Iliane. Então, tem todas as redes sociais dela aqui com o ícone personalizado. E fica muito mais agradável para a pessoa clicar e descobrir as novidades gratuitas que você tem nesse aplicativo maravilhoso e incrível para se complicar a sua vida conectada, que é o Canva. E também estou aqui com você toda terça e sexta com um vídeo novo. Comigo, com um convidado, com uma pessoa que vai descomplicar a sua vida conectada. Essa é a playlist Collab Pessoas Conectadas. Mas a gente tem outras playlists aqui que vão te ajudar no Instagram e na edição de vídeos com o celular. Cheira no seu coração. Fique em paz. Fica com Deus. E se puder, fique em casa. E até a próxima dica. E se puder, fique em paz.